. 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 A vovó deu para a Raíssa. Não. Foi. Eu peguei para lavar, porque ela é suja. Daí eu peguei para tirar da minha mão. Não vale. A vovó deu para a Raíssa. Tá aqui. Eu tenho que ver isso. Olha. Raíssa, você quer, amiga? Não. Deu um pedacinho? Não. Ah, não faz para a Raíssa. Eu preciso. Agora é lá. É doido. É com pedação. Com pedacinho. Você quer? Pedação com morango ou com bolinho? Morango. Todos os morangos são meus. Todos os morangos são meus. Todos os morangos são meus. Esse ai é meu também, Guaraná Jesus é meu Pode mostrar Abre aí esse bolo, ó O peito é enrolando demais Lembrei desse aqui que tem gosto Maria Moli A Maria Moli tem esse gosto Só para pegar, ó O bolo é meu e o bolo é meu, é tudo meu Tudo meu Tudo meu Quem é meu? O bolo é meu também é meu O bolo é meu também é meu A doce Quem quer tomar? Não Quem? Que conexão? Cтраção sócio Esta é uma negativa Não, não sóbro C máxima Boli lá Bolo é meu Olha só Que as pessoas vem com bebE Tira um tênis para ir a partida. É o que? Opa! É o que? O cara corta. Ó! Viu? O pai dele. O pai dele. O pai dele é igualzinho. O pai também precisa do tempo comigo. O pai também precisa do tempo comigo. É mesmo, o povo. O pai também precisa do tempo. É o que faz de todo mundo. Parece que o pai também precisa do tempo comigo. É o tempo todo. 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 Já é o time do tempo todo. É o tempo todo. Ó! É tudo que é ozo, feio, feio... É tudo que é ozo, desastroso, feio, feio, feio... Orejo, narinoso, bundoso, rinando, cabeloso, encherchoso, Mas é gostoso? Não... Era no lugar do Maranhão, mas também gostou. você comprou? comprou porque é mercado você gostou? Jesus 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 o Alanar Jesus cabriou Jesus o Pietro o Pietro o Pietro Jesus oi Vovó, fala com o Pietro. Fala com o Pietro, fala com o Pietro, como é que é o meu sandojinho? Aí, vó, quando ele tá com medo de alguma coisa de dormir, ele tá com medo, ele vai deitar. Aí, ele vai e eu escuto os dois fazendo oração. Não dá. É muito engraçado. Escuta os dois lá juntos, no mesmo esquema. Ele sabe tudo, pai. O pai sabe tudo. Vem, amigo. Ele fez Corolim na teala. Ele fez Corolim ou foi Corim? Ele fez Corolim ou foi Corim? Aí, Corolim, onde é Corolim? É uma repetição, né? Você fala todo o tanto dia. Fala o tanto dia. Fala o tanto dia. O que é o Espírito Santo? Fazer que eu percebi. A mente toda a pessoa se eu não vai repetir. É. Isso é oração, né? Por que isso, o nosso Senhor? Ah, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. São várias ou pequenas orações. Eu tenho vontade de aprender como é a oração do São Miguel Altânio. Eu não sei. O pai falou assim. É muito bom aprender dela. Quando sai de casa. A oração do São Miguel Altânio, mas é muito forte. Você aprende como vai? Eu acho que nós não sabemos todos. É verdade. Você sabe bem? Sim. Você tá gravando mal. Deve estar de duas horas gravando. Eu sei, eu sei, eu sei. Vai lá. Tá mesmo. Eu sei. Falando mal dos outros. Falando mal dos outros.